Boa noite meus queridos inscritos e minhas queridas inscritas vem hoje aí hoje é o dia de tirar o brix dessa variedade de pitaia que é a perfect de Israel para vocês verem um porte muito bom aí então tá ligando a balança aqui para ver o peso dessa pitaia perfect de Israel 419 gramas e vou tá cortando ela aqui para tá tirando o brix dessa beleza então continuando aqui agora vamos cortar essa maravilha aqui ainda não sei a cor da polpa dela né vamos descobrir junto aí olha que maravilha olha a cor dessa polpa um rosa bem escuro né pelo jeito aí vem coisa boa essas cor rosa aqui costuma ser é pitaias aí num brix bom né então tá raspando aqui pá ó tá tá tirando o brix olha tem bastante suco seja um bom sinal também o que a pariu? a car quinza ó搞ida o meio ó ó ó Vamos ver o que vai dar aqui de Brix. A cor já chamou a atenção. Essas cores da pompa colorida são muito chamativas. Olha para vocês verem. Então vamos ver aqui o Brix. Então uma variedade aí, Perfect Design, com Brix de 18. Então agora de novo aí a parte mais difícil aí, que é provar a pitaia. Toda vez que eu vou provar a pitaia, eu lembro da minha amiga lá do canal Nordeste, seus encantos. Elizabeth, um abração aí, viu minha querida? E para todos os canais aí que vêm me acompanhando aí, é um carinho imenso aí por vocês todos. Um abração para todos aí, viu? Olha, essa aqui já é uma variedade de pitaia que é suculenta, tem bastante suco. É diferenciada, muito diferente da variedade de ontem. Não tem comparação. A Perfect Design é muito superior aí no sabor. Mas então eu peço quem gostou do vídeo aí que se inscreva no canal. Dê seu joinha aí para estar nos ajudar a fortalecer o canal. E eu quero agradecer a todos inscritos aí, de coração mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. E vamos plantar pitaia, porque pitaia é tudo de bom. Até mais!